Música 20 municípios dos estados de Pernambuco, Piauí e Bahia receberam 400 professores e estudantes universitários dentro da operação Canudos. A ação faz parte do projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, que durou 7 dias. A equipe da redação da NBR acompanhou o entusiasmo desses jovens na partida dessa viagem. Música Esses estudantes se preparam para uma missão que conta com o apoio do Exército Brasileiro. O objetivo deles é ajudar o próximo. Música A gente vai poder conhecer uma nova realidade e fazer parte dessa realidade, contribuir para essa realidade. Acho que isso vai ser a grande gratificação que a gente vai ter enquanto estudante e pessoa também. Música O crescimento pessoal vai ser muito grande. Sem contar que só de você estar ajudando essas pessoas, você já vê a mudança, né? Uma cidade tão pequena que precisa tanto. Então acredito que a troca de conhecimentos vai ser muito grande. E a gente vai poder ajudar também, não só na parte de educação e tudo mais, a gente vai tentar ajudar também os gestores dessa cidade, buscar um crescimento, não só pequeno, mas também a médio, a longo prazo. Música Esses jovens vão se juntar a outros voluntários da Operação Rondon Canudos. Ao todo, o projeto conta com 400 participantes de diversas partes do Brasil. Todos eles com o objetivo em comum, levar cidadania a 20 municípios dos estados de Pernambuco, Piauí e Bahia. Música Eles vão se dividir em 40 equipes para atuar nas mais diversas áreas, desde a capacitação em direitos humanos e justiça, até meio ambiente, educação e saúde. Música A gente leva conhecimento, mas assim, eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais. Por mais que a gente leve muita palestra, muita oficina, a gente acaba absorvendo muita coisa. Música Como a gente só passa no município 12 dias, A gente tem que achar uma forma de fazer com que o Rondon permaneça durante o resto do tempo. E a forma que se encontrou para fazer isso foi trabalhar com multiplicadores. Pessoas que pudessem adquirir um conhecimento ou atualizar os seus conhecimentos e, a partir dali, aplicá-lo no seu dia a dia. É o caso, por exemplo, dos professores, dos agentes municipais de saúde e de funcionários outros da prefeitura. Então, esses são os nossos públicos principais. Pessoas que possam ser capacitadas e aplicar em benefício do município esse conhecimento. Música Na troca de conhecimento, assim, tanto com os outros estudantes, quanto com o público que a gente vai atender. Porque a gente também vai atender pessoas que já trabalham, por exemplo, no meio público e a gente pode estar adquirindo esse conhecimento deles. O que para a gente que está se formando agora aí é uma experiência muito boa, assim, né? E só tem a acrescentar para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida profissional no futuro. Música